Música 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 Basta Música E o que você diz? Que obrigado a você Isso é que lá mas A esguerinha é um pouquinho que eu maisesse Ah. Agora é que você pega, você também pega um prazer em um lugar. Ah. Piqueça, Gagha, YouTube tem aí, você pega uma receita aí, fica aqui na registrar. Você pega uma receita aí que você vê que vai fazer uma receita aí. Tá? Gostei. Tato. Amém, 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 amém. 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 Não, mas não, não é ideia. Obrigado. Ideal do rato, tá? Ideal, pelo menos que você vai fazer coisa. Ideal, por aqui, você tem que irmos muito aqui... É isso.